Fala comigo rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. Galera, é o seguinte, eu vou dar pra vocês duas dicas a respeito desse talismã, então fique no vídeo e assista, senão vocês vão acabar perdendo essas dicas e vão achar o talismã ruim. O talismã é perfeito, ele é excelente, tá bom? E você precisa ter esse talismã se você joga de mago. Fique no vídeo e assista essas duas dicas que eu vou dar pra vocês. O talismã que nós estamos falando, rapaziada, é exatamente esse talismã aqui, ó. Lâmina de pedrilhante primordial. Os feitiços consomem menos PF, mas os PVs máximos são reduzidos. Então, ou seja, a gente consome menos mente pra conjurar um feitiço, só que a nossa vida máxima que elas são reduzidas. Guedes, qual o tamanho que é reduzido? Olha a minha vida ali, ó. Tá vendo minha vida vermelhinha? Vou colocar o talismã, ó, vou equipar o talismã, minha vida vai diminuir. Olha pra onde que ela foi. Quer saber o tamanho exato que reduziu? Vamos tirar o talismã. Tirou exatamente esse tamanho de vida minha aí, tá? Como que a gente pode fazer pra eliminar isso aqui? Beleza? A gente vai utilizar a grande runa chamada do Morgoth, né? Acho que é Morgoth. Essa é a grande runa, tá? A grande runa de Morgoth, porque aí vai aumentar muito o nosso PV. Então, ou seja, coloca essa grande runa, tá? Coloca essa grande runa, ó, você tá vendo que minha vida tá normal aqui, certo? Vou equipar o talismã, minha vida vai abaixar. Ó, minha vida vai abaixar. E aí, o que a gente pode fazer agora, rapaziada? Vim no inventário e usar um arco de runa pra ativar a nossa grande runa. E aí, a minha vida, ela volta pra onde era antes, tecnicamente, né? Pra onde ela era antes. E aí, a gente meio que elimina esse ponto negativo desse talismã. Agora, vamos conversar sobre, né, o consumo de PF, né? O consumo de mente. Apaziada, pra vocês terem uma ideia melhor, né? De quanto que a gente economiza aqui, utilizando esse talismã. Eu coloquei a minha mente bem na risquinha do bloquinho ali, ó. Pra gente ver quanto que de feitiço a gente vai gastar, né? De mente com o talismã e sem o talismã. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou tirar o meu talismã, tá bom? Tirei o talismã. Não se... não repare agora na vida, tá? Nossa... o nosso foco agora é a mente. Vou utilizar um feitiço que consome bastante mente, que é esse aqui, ó. E é exatamente aquilo ali que ele tirou, tá vendo? Foi um bloquinho e um pouquinho... Ó, foi um bloquinho e um pouquinho pra mais, entendeu? Agora, eu vou resetar aqui. Vou beber aqui um negócio aqui. Resetei. Vou colocar o talismã na mão agora de novo, certo? E vamos utilizar o mesmo feitiço. Tô utilizando carregado, tá? Ele economizou, ó. Foi mais ou menos aquilo ali, tá vendo? Pegou aquilo ali, ó, de diferença, tá? Então, ou seja, foi um bloquinho com um risquinho, dois dedinhos. Pô, Guedes, que palhaçada. Que negócio nada a ver, mano? Não economiza nada isso aí. Rapaziada, economiza e muito. E vocês vão ver agora isso aqui, ó. Se liga, eu vou tirar. Vou tirar aqui. Vou resetar. E vocês vão ver como que isso aqui é perfeito. Agora eu vou fazer os feitiços até acabar a mente. Vamos ver quantos feitiços a gente vai conjurar. Vamos lá. Tô descarregado, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E eu não consigo fazer mais. Consegui fazer sete feitiços, certo? Vou agora resetar com vocês aqui. Tá, ó. Resetei. Agora eu vou vir aqui. Vou colocar o talismã na mão. Ó, coloquei o talismã na mão. E vamos ver quantos que a gente vai economizar agora. Vamos lá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove feitiços. A gente conseguiu fazer dois feitiços a mais com esse talismã equipado. Então, rapaziada, dois feitiços a mais, meus parceiros, é muita coisa se você utilizar um feitiço que dá bastante dano. Tá, dois feitiços a mais pode ter certeza que é você matar ou não matar, né, um boss ou um NPC aí. Beleza? Dois feitiços a mais faz muita diferença sim. Tá bom, rapaziada? Então, esse aqui é o talismã que eu apresento pra vocês. Lâmina Pedrilhante Primordial. Se você joga de mago, você precisa ter esse talismã. Tá? Agora, fique com o vídeo como que pega esse talismã. Tá, o vídeo foi gravado eu falando porque tem uma parada interessante pra vocês pegarem esse talismã que eu dei muita risada, mano. E é muito secreto, mano. É muito secreto. E vocês vão gostar sem dúvida nenhuma. Valeu, meus irmãos. Tamo junto. Aquele abraço. Só bora. É isso aí, rapaziada. Pra vocês pegarem esse talismã, meus parceiros. Vocês precisam vir até essa localização aqui, ó. Deixa eu só me localizar aqui, né. Tá, beleza. Vocês vão fazer esse caminho aqui, ó. Vem nessa viagem rápida aqui, beleza. Penhasco do Vale das Ruínas. Tá bom? E nós vamos fazer esse caminho aqui, ó. Nós vamos vir pra cá. E daqui até lá eu vou acelerar o vídeo, tá? Porque o segredo tá lá. Tá? Então, assim que eu chegar lá eu retorno com vocês aí. Debrou, rapaziada. Chegando aqui... Deixa eu só tirar esses bichos daqui da minha cola. Porque esses bichos é chatinho, mano. Deixa eu tirar esses bichinhos daqui. Vou acertar eles daqui. Só pra... Aí, pronto. Beleza? Agora, mano. Pra vocês pegarem o talismã, fica ali na frente, tá? É muito interessante, mano. É muito da hora. Que eu tenho certeza que vocês não se ligaram nisso aqui, mano. Olha só que bagulho interessante. Vocês vão chegar aqui, ó. Aquela água viva vai começar a falar com a gente, ó. Irmã, aonde você foi, ó. Tá vendo? Ele vai falar mais. Alguma coisa vai falar mais. Ó, você prometeu que quando fizéssemos 14 anos sairíamos pra ver as estrelas, tá? O talismã fica aqui dentro, rapaziada. Fica aqui dentro. É que fala aqui lacrado com o selo. E pra vocês abrirem, né? É... Esse selo. Pra vocês acharem esse selo. É exatamente essa água viva aí. Vocês perceberam que ele tá... Essa água viva, ela, ele, sei lá. Tá procurando a irmã. Sabe onde tá a irmã, rapaziada? Ó, gente. Simples assim. A irmã é a nossa água viva, tá? É só vocês pegarem a sua água viva. E vocês vão colocar ela aqui. Simples assim, rapaziada. Pronto. Tá aí. As duas. Olha que coisa interessante, né, mano? Que parada da hora, né, véi? A irmã dessa água viva é a nossa cinza. É só colocar. E já era, mano. Aí elas vão sumir por esse mundo afora. Né? Da hora demais. E aí é só vocês virem e adentrarem aqui. Isso aqui, tá? Passar pela fumaça. Vão abrir aqui a portinha. Tá? Abriu a porta. Já era. É só vocês abrirem o baú. E vocês vão pegar. Lâmina de pedrilhante primordial. Beleza, rapaziada? Então, é assim que vocês pegam, meus parceiros. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto. É nóis. Valeu. Aquele abraço. Só bora. Tudo nosso. Nada deles. Bora pra frente e que atrás vem, gente. Fui.